Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu tenho ótimas notícias pra vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado pra vocês. Eu tô postando esse vídeo agora, só que nesse exato momento a gente deve estar fazendo uma live ao vivo. É uma live, é ao vivo, né? Aqui no YouTube e a gente vai estar jogando aí com vocês, conversando com vocês. Então entrem aí na nossa live depois de assistir este vídeo. Bom, agora passando pra notícia. Galera, eu tenho notícia sobre o novo herói do Overwatch, o herói número 26. Esse herói, ele já tá sendo especulado que vai ser lançado em novembro, porque eu já falei pra vocês em 3, 4 vídeos aqui que os heróis são lançados num padrão de 4 em 4 meses. O último herói que a gente teve foi o Doomfist agora em julho, então agosto, setembro, outubro e novembro devemos ter agora o novo herói. A gente já tá especulando vários nomes, porém a notícia que eu tenho pra dar pra vocês é que está confirmado que o Jeff Kaplan deu uma entrevista aí nas últimas semanas falando que o próximo herói, o número 26, já é um herói jogável. Eles já estão testando o novo herói lá nas builds internas deles, né, que eles têm lá as builds de testes, então eles já têm o novo herói sendo jogado, ele disse que ele é muito divertido. Porém, tem uma notícia ruim nisso, que ele falou que o herói não chega muito em breve. Ele vai demorar um pouco pra chegar. E como a gente tá aí no mês 7 ainda, eu acho que tá muito na cara que eles vão lançar esse herói no mês de novembro, que vai ser na BlizzCon. A BlizzCon, ela vai acontecer dia 3 e 4 de novembro e naquele vazamento, na verdade não foi um vazamento, né, uma especulação que a comunidade tá fazendo é que na comic que teve o Doomfist, naquele jogo de dados, teve ali informações que o próximo herói poderia ser um easter egg aí de lançamento do herói dia 7 de novembro. Então se você for pensar aí a BlizzCon sendo dia 3 e dia 4, pode ser que eles anunciem o novo herói dia 3 e dia 4 na BlizzCon e lancem no PTR pra teste ou até mesmo no servidor oficial dia 7 de novembro. Ninguém ainda tem ideia de qual herói pode ser, é só especulação. Já especulamos o Maximilian, que veio a ideia deste comic, né, que eles lançaram do Doomfist, que a gente pegou essa ideia aí do dia 7 de novembro. Também pode ser o Hammond, que já vem lá do mapa de Horizon, que apareceu lá uma fotinho dele. Então a galera tá especulando também que pode ser esse novo primata do jogo juntamente com o Winston. Agora também tão falando da nova heroína do Overwatch, que pode ser a rainha de Junkertal, porém com algumas especulações aí do novo mapa, por causa daquela placa que eu mostrei pra vocês. Possivelmente ela possa vir só no mês de março, que seria sem ser o herói 26, o herói 27 do jogo. Ou também eles podem surpreender, que nem eles fizeram com a oriça, e lançar um herói totalmente diferente, que a gente nem faz ideia do que pode ser. É muito bom a Blizzard ficar criando novos heróis, novos conteúdos, porque assim o jogo vai se renovando e a gente sempre vai tendo novidades. Aqui no canal a gente posta várias notícias de Overwatch, porque a Blizzard consegue fazer isso muito bem. Ela lança várias atualizações, várias novidades, tá preocupada aí com o jogo. Claro que tem algumas coisas pra acertar ainda, mas é muito bom que ela esteja se preocupando em trazer novos conteúdos, novos mapas, novas skins, novos heróis pro jogo. Então basicamente o Jeff Kaplan confirmou pra gente que o herói 26 tá pronto, que eles já tem o herói, já devem ter nome, já devem ter um design, as habilidades já devem estar totalmente prontas. Claro que possivelmente eles possam fazer alguns ajustes internamente ainda no herói, mas se ele está jogável e está divertido, parece que o herói já tá pronto, e em dois meses aí, em novembro, deve estar chegando. A gente também fez um vídeo nos últimos dias falando um pouco sobre a BlizzCon, sobre as skins exclusivas que podem vir pro Overwatch. Eu vou deixar um card aqui em cima caso você queira assistir esse vídeo também. Bom galera, comenta aqui embaixo qual herói você quer receber no Overwatch, quem vai ser o herói 26 do Overwatch, comenta aí pra gente saber a sua opinião. Se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, se inscreva pra não perder os próximos, e ative o sininho de notificação, assim você vai ficar a par de todas as novidades aqui do canal. Siga também a gente nas redes sociais, estamos em várias, Facebook, Twitter, Instagram, então segue a gente lá pra saber também das novidades. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!